Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, nós trouxemos três top ações pra comprar agora. Mas é agora, pode ser a última oportunidade, pode ser a última chance, segundo os analistas, tá bom, turma? A gente trouxe aqui um estudo completo, o porquê. São três excelentes oportunidades que podem valorizar a sua carteira agora em maio. E nós trouxemos aqui pra vocês. São, aí, segundo os analistas, empresas que têm um alto potencial de rentabilidade. Nós vamos falar aqui, já fica até o final do vídeo, que a gente vai falar tudo aqui pra vocês, certo? Então, pessoal, hoje nós trouxemos essas três ações e vamos explicar o motivo. A primeira é uma que eu acho redonda, eu gosto demais dela, não é recomendação de compra, é a PetroRio, é a Prio3, que, aliás, ela deu uma subida aí nos últimos anos. Ela que é uma empresa exportadora, né, pessoal, produtora de petróleo, que compra ali campos maduros, ou seja, já explorados e com baixo risco exploratório e investe muito pra reduzir seus custos. Ela é uma empresa privada, tá? Ela tá no setor de petróleo, que é uma commodity, mas ela é uma empresa privada. E o que ela tá fazendo? Pra aumentar a produção dos campos, ou seja, reduzir os custos ali do petróleo, inclusive ela teve redução de valor do petróleo, do barril, mas teve o que é aumento de volume de produção. E isso é excelente. O que ela faz? Ela reduz a quantidade de pessoas trabalhando nas plataformas, reduz embarcações de apoio, que também são gastos, viagens aí de helicóptero, que também dá gasto, e dessa forma consegue aproveitar muito melhor os recursos. Ou seja, a empresa faz uma gestão de aproveitamento e sabe fazer isso muito bem. Tá certo? Resultado, uma redução sem dúvida nenhuma, muito grande aí no custo de extração de petróleo. A gente vê aqui, põe aí pra mim no gráfico, essa imagem, a gente vê a grande vantagem que faz com a estratégia aí da Prio, da PetroRio, seja vencedora no longo prazo. Olha lá o que a gente vê aqui nessa, né, nessa, o Life Team Coast aí da PetroRio. Olha como ela vem aqui e já começa a cair, né, sabendo fazer um gerenciamento muito bom. Vamos dar uma olhada, pessoal, nos indicadores da PetroRio. Renazinho, vamos ver aqui no Investidor 10, olha lá, a cotação hoje R$ 49,25, variando pra cima, 46,60%. A gente vê o PL 8,48, um bom PL PVP 3,17 e o dividendo de entrega 0,15%. Se você tivesse investido, tá aí na ferramenta, R$ 1.000 a 5 anos. Hoje, Renazinho, você teria R$ 13.478. Caramba, mas a PetroRio não paga dividendo. Eu vejo a PetroRio pra longo prazo. Pra mim, é uma empresa que vem fazendo um bom trabalho, é uma empresa redonda, é uma empresa que tá investindo, tá mostrando pra mim lucro lá no longo prazo. Redonda, gosto, tenho na carteira. Então, tá aqui, pessoal. A gente vê alguns indicadores. Põe na tela pra mim, Ren. A margem líquida da empresa, acima de 10%. Excelente o dinheiro que ela, de fato, põe no bolso, 42,57%. Ela tem um crescimento de receita, que é importante, 49,22%. A dívida líquida sobre EBITDA, até 3% aceitável, tá em 0,78%, ou seja, a empresa é equilibrada nas dívidas. E o crescimento de lucro, nos últimos 5 anos, que também é importante, 52,12%. E o ROE da empresa, bem acima de 10%, dando retorno pros acionistas, 37,32%. Olha lá a empresa aqui no checklist do investidor Buy and Hold, que é pra longo prazo. A empresa, olha aí na tela, recebendo uma boa nota, né? De 10, tira nota 8. Vamos pra nossa segunda empresa, que é a Três Tentos, tá legal, pessoal? Segundo os analistas, Três Tentos, que é uma empresa do agronegócio, a gente sabe. E produz sementes e grãos para exportação, para América Latina, Ásia e Europa. O que os analistas estão vendo aqui, né? Atuam em três frentes. Primeiro é varejo, né? Por meio de venda de insumos agrícolas e fertilizantes. Segundo é grãos. Por meio de trading, compra grãos produzidos por seus próprios clientes ou mercado. Ou seja, esperta, compra o grão, provavelmente mais barato, né? E a terceira indústria, né, gente? Por meio de farelo de soja e biodiesel, a parte de grãos que não foi comercializada, é vendida para a indústria produzir o quê? Farelo de soja e biodiesel. Ou seja, diversifica a receita. Certo? Até 2025, isso é importante, a empresa pretende abrir 22 novas lojas. Isso é bom. Tá querendo investir, tá querendo crescer. E de acordo com os analistas, deve entregar crescimento constante aí nas receitas e no lucro até 2026. Vamos falar que é uma commodity, depende muito também, temos que falar o risco. É uma commodity agrícola, depende muito do clima, oscilações, está sujeito a oscilações. Então, pessoal, mesmo com essas dificuldades, os analistas seguem otimistas com a empresa para o longo prazo. E por isso que a gente traz aqui. Vamos dar uma olhada ali na 300? Algumas informações do investidor 10? Olha lá, 300, cotação hoje R$10,08. variou para baixo, 6,23% nos últimos 12 meses. O PL está em 8,75. P sobre VP em 1,50. E dividend yield entregue em 1,17%. Tá, turma? Vamos dar uma olhada aqui. Em algumas informações. Margem líquida abaixo de 10? Eu não gosto. 6,38%. ROE acima de 10? 17,15%. Dívida líquida sobre EBITDA está equilibrada. 0,09. E aí a gente vê aqui o checklist do buy and hold. A empresa que tira a nota 7. Antes de falar a última empresa, nós vamos pedir o quê? Se inscreve no canal, meu amor. Você está aqui. Já caiu aqui no vídeo, então você já viu. Não é só para vir ver esse vídeo. Tem gente que não está se inscrevendo. Você vai e se inscreve. E ativa o sino. Por quê? Vai vir notificações de novos vídeos. Tá legal? Vamos falar a nossa última empresa. Hoje é um banco. Tá, gente? É um banco bem falado. É um banco grande. É o banco BTG Pactual. Um banco que vem crescendo bastante. É um banco de investimento simples. A gente sabe que o BTG vem abrindo ali para o varejo. Tem gente que tem muita grana. Que investe também no BTG. E atua em cinco áreas. Presta serviços de assessoria financeira, fusões, aquisições. E mercado de capitais. Também faz aí ofertas públicas ou privadas de ações e títulos de dívida. Faz financiamento, crédito estruturado, empréstimo garantido à empresa. Também está aqui. Oferece produtos e serviços de formador de mercado. Corretagem, compensação, operações com derivativos, taxa de juros, câmbio. Presta serviços de gestão de recursos via fundos de investimentos. Quer dizer, é um banco grande. E ainda presta também serviços de consultoria e investimento. Planejamento financeiro e gestão de patrimônio para pessoas de alta renda. Renan, espero que eu seja essa pessoa um dia de alta renda. Claro. Porque, dá uma olhada. Nada mais, nada menos que tem 1,6 trilhão. É com T mesmo. Trilhão de reais em ativos sob gestão. Talvez, esse é o da renda. Nossa senhora. É grana, hein? Mas, um dia a gente chega lá. Banco que é classificado aí, a gente sabe que é um dos bancos maiores. A gente escuta muito o BTG Pactual. E mais importantes aí no que se refere a investir em mercados emergentes. Né, turma? Vamos dar uma olhada em alguns indicadores. O banco BTG, a cotação R$34,10 hoje. A variação, 50,83% para cima. PL, 13,18. PVP em 2,65. E o dividendo de entregue, 2,29%. A gente vê aqui, olha lá a ferramenta. Se você tivesse investido R$1.000,00 há 5 anos, hoje você teria aproximadamente R$3.700,00. Vale a pena? Muito. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores. A margem líquida acima de 10, 18,85%, eu gosto. O ROI da empresa, 20,10%, acima de 10, também gosto. A gente vê aqui, crescimento de receita nos últimos 5 anos, que é importante, 36,43%. Então, quer dizer, o banco vem crescendo. Na nota do checklist do investidor, aqui pelo investidor 10, a empresa tira nota 9 de 10. Ou seja, volta pra cá. É um banco que sim, tem muitos clientes. São clientes, tem clientes de muito alto padrão. Banco que vem crescendo. E, mas ó, dá uma distribuída a mais nos dividendos, né, Renan? Tá ganhando, tem um trilhão no caixa, pô. André Esteves, dá uma dividida, né, com a gente. Também dá uma aumentada no dividendos. Ah, eu invisto agora. Eu também, mas eu queria mesmo, né? Então, divide mais que oito agora, entendeu? Dá um dinheirinho pra nós, hein, André Esteves. Você que tá aí ouvindo do BTG Pactual, faz isso por nós, certo? Mas é um bom banco. E é um setor perene. Também. Setor que todo mundo precisa. Dá problema, não. Difícilmente. Difícil, né? É difícil, são bons bancos. Exatamente. A gente espera que isso aconteça com todas as empresas do Brasil. A gente quer que o Brasil cresça, essa é a verdade. Turma, então agora você já tem três bons nomes para estudar. Não é recomendação de compra. Tá legal, meu amor? Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.